Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à área das ciências da natureza e suas tecnologias. Eu sou Helenise Pereira e estaremos juntos aqui no componente curricular de biologia. Eu sou uma mulher negra de pele clara, meus cabelos são crespos, longos, castanhos escuros. Estou vestindo uma camisa de cor magenta do programa para a Enem Se Eduque 2022. E estaremos hoje com a nossa aula sobre vacinação e saúde pública, com um convidado todo especial, que é o professor de História, o professor Lucas. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de História do pré-Enem da Se Eduque. Eu sou um homem branco, tenho 1,77m de altura, cabelo castanho, curto, barba também castanha, um pouquinho mais comprida. E estou aqui então com a professora Helenise, muito grato por esse convite, para a gente falar um pouquinho então sobre a história da vacinação e algumas questões da vacinação específicas no Brasil e na história do Brasil. Beleza, eu que agradeço, professor. Bom, eu vim da Escola João Marques Goulart, lá de Alvorada, da 28ª Coordenadoria, e é um prazer estar aqui com vocês na nossa primeira aula do pré-Enem. Partiu passar? Bom, sem mais delongas, sobre a vacina, o que vocês acham? Ela é vilã ou heroína? Bom, agora diante dessa pandemia da Covid-19, essa questão ficou muito evidente na sociedade, nos grupos de redes sociais. sociais, então, será que as vacinas são seguras? Será que eu devo me vacinar? Será que não vai piorar a situação? Será que eu não vou ficar doente? Vários serás, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre a vacinação hoje, aí depois vocês vão tirar as suas conclusões. Bom, para começar essa história, vamos falar um pouquinho da história da nossa protagonista, que é a vacina, né? De acordo com o site, então, lá do Instituto Butantan. Pode rodar. Considerada um dos maiores avanços da ciência, a vacina é responsável por evitar, a cada ano, entre 4 e 5 milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Assim como a história da imunização em geral, a história da imunização no Brasil está atrelada à criação da vacina contra a varíola em 1796 por Edward Jenner. O Marquês de Barbacena trouxe a vacina, com a técnica criada por Jenner, de Portugal para o Brasil, em 1804, colocando ela em prática na Bahia. A vacina da varíola era obrigatória para crianças desde 1837 e para adultos desde 1846. Mas a lei só começou a ser cumprida de verdade em 1904, por influência do médico sanitarista e pioneiro da infectologia Oswaldo Cruz. A obrigatoriedade da vacina não foi bem recebida pela população, dando origem à revolta da vacina no Rio de Janeiro, a capital do país na época. Em menos de duas semanas, houve 30 mortos e 110 feridos, além de 945 pessoas presas e 461 deportadas. A situação mudou em 1908, quando o Rio foi atingido por um violento surto de varíola. E o medo da doença foi maior do que o receio contra a vacina. Hoje, a vacinação no Brasil é realizada por meio do Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973, e é considerada referência mundial há décadas. Um dos maiores programas de vacinação no mundo, o PNI é responsável pela distribuição de vacinas para toda a população, por meio do Sistema Único de Saúde. O Instituto Butantan é o maior fornecedor de vacinas ao PNI, fornecendo 65% de todas as vacinas disponibilizadas ao SUS por meio do programa. Em 2020, foram 91,4 milhões de vacinas. E em 2021, a previsão são 180 milhões. Lembre-se, a vacinação é a melhor forma de erradicar doenças e conter a propagação de micro-organismos nocivos à saúde. Quem se vacina diminui as chances de contrair a enfermidade e ainda protege seus amigos e familiares. Bem, bem auto-explicativo esse videozinho, curtinho e bem explicativo. Então, nossa aula vai permear esse tema. Bom, a vacina é fato que foi um dos maiores avanços da medicina, da atualidade. Vamos falar sobre como tudo começou mais um pouquinho. Bom, a varíola estima-se, então, que ela matou de 300 a 500 milhões de pessoas no mundo. Só na Europa, foram 400 mil mortes por ano. Na América, 3 milhões de habitantes nativos foram mortos. O risco de morte, então, a porcentagem de morte da doença é de cerca de 30%. A nível de comparação, a COVID-19, o risco de morte é de 2 a 6%, assim, numa média. E essa doença é causada pelo vírus ortopoxovírus varíola. Bom, os sintomas da varíola eram parecidos com os gripais, os resfriados, uma gripe comum. Há crescido, então, dessas bolhas na pele, essas erupções cutâneas, essas feridas, umas bolhas purulentas. Aqui está uma foto de um menino vacinado, que está sem as manchas, com poucas manchas na pele, e um menino que não foi vacinado. Essa foto foi tirada em 1901, no Hospital de Isolamento de Leicester. Bom, então, como é que surgiu a varíola? A varíola não, a vacina, né? Tudo bem, a varíola, a vacina. Como é que surgiu a vacina, a primeira vacina? Então, um dos protagonistas principais foi o Edward Jenner, né, professor Lucas? Então, o Edward Jenner, ele era um médico rural. Ele observou a situação na sociedade, né, muitas mortes através da varíola. Ele era uma pessoa muito observadora, né, típico de cientista. Então, ele viu que as pessoas que ordenhavam as vacas, porque as vacas, elas tinham também uma espécie de varíola, a varíola bovina. Eles viam as pessoas que lidavam com as vacas, que ordenhavam especificamente, elas tinham uma forma bem mais branda da doença, da varíola humana. Aí, ele decidiu testar, né, ou experimentar uma situação. Ele pegou uma criança de cerca de oito anos de idade, o filho do seu jardineiro. Então, ele pegou e inoculou um pouquinho do pus da ferida da vaca e inoculou no menino. Após algumas semanas, ele inoculou no mesmo menino um pouquinho do material, da substância, né, do pus, da varíola de alguém com a varíola humana. E o menino não desenvolveu a doença. Então, isso foi uma descoberta e tanto, né, na época. Mas teve as suas controvérsias, né, professor Lucas? É verdade. É importante que o Edward Jenner, então, ele traz a questão da inoculação, da varíolização, para o campo da biomedicina. E para essas ciências, então, que começavam a se institucionalizar de uma forma que nós conhecemos hoje em dia. Mas, anteriormente, a partir do século X, na China e na Índia, já se tem registros de um princípio desse método, ainda muito mais próximo de práticas medicinais tradicionais. Mas, se tem evidências, então, que os britânicos conheceram essa forma de imunização, que eles chamam de varíolização, com turcos. E seria um método, então, que teria se originado na Índia por volta do século X. Então, quase 800 anos antes, já se tinha um princípio dessa prática. Mas ele ainda não era tão efetivo e não se entendia muito bem do seu funcionamento, né, de como funcionava tanto a varíola, quanto essa imunização, que consistia, então, em inocular um pouquinho desse vírus desativado nas pessoas, para que elas desenvolvessem a imunidade. E uma outra coisa que não se sabia na época também, era por quanto tempo essa imunização duraria. E o Edward Jenner, então, foi importante para lançar essas questões no campo da biomedicina, já um pouco mais institucionalizado. E, a partir daí, se começaram, então, essas pesquisas para pensar como é que a gente pode conservar por mais tempo essa vacina e como é que ela pode ser efetiva por mais tempo também. E eles eram bem limitados na época, porque a ciência também ainda estava engatinhando nesse sentido, né. Eles não tinham nenhum conhecimento de que existia vírus, né, micro-organismos. Então, eles, era mesmo tentativa e erro, né. Eles iam experimentando tentativa e erro. Então, gente, o que que, isso foi um processo, né. Até o processo de vacinação ser bem aceito, né, porque tem também o sentido da sociedade não aceitar, porque achava que as doenças infecciosas eram castigos divinos, eram forças negativas. Então, isso foi bem criticado, esse processo de vacinação. E aqui a gente pode ver nessa imagem uma, é uma charge, uma gravura inglesa, que eles diziam que quem se vacinasse ia ter características bovinas de vaca, ia se transformar em vaca, ia ter, ali na imagem tem pessoas com nariz ali saindo vaca, né. Então, pessoas deformadas com aspectos de vaca. Certo? Bom, então, né, como nós falamos anteriormente, foi um processo e tanto, né, até as pessoas aceitarem a vacinação. Aqui nós podemos ver que há várias pessoas esperando, né, aguardando para a inoculação do pus da vaca, né, que é a vacina raiz, né, a vacina raiz que ali direto, né, tirou ali o pus da vaca, da vaca contaminada, né, com a varíola bovina e já inoculou primeiramente, então, foram utilizados em crianças e depois de uns anos foram, foram, foi utilizadas em adultos. A gente pode ver aqui que a vaca era levada até o local ou as pessoas eram levadas até a vaca porque não tinha ainda o processo de refrigeração, né, tinha que ser ali tudo na hora. Bom, vamos falar um pouquinho a nível histórico, professor Lucas? Vamos sim. E é interessante a gente pensar no estranhamento que a população sentia, né, e a gente, primeiro a gente tem um movimento de às vezes condenar, né, e pensar por que que essas pessoas não confiam na ciência, mas a gente tem que pensar exatamente esse contexto histórico em que tudo era muito novo e pensar que grande parte das pessoas naquela época, então, eram analfabetas, tinham pouco estudo e não conheciam como a ciência funcionava. Então, isso ajudava a gerar ainda mais desconfiança e nos mostra que a ciência, então, ela não é só um saber técnico. Não basta eu saber como produzir a vacina. Essa vacina, ela também precisa ser socialmente aceita. E para ela ser aceita pela sociedade, é importante a gente ter a divulgação científica, que as pessoas, então, conheçam como a vacina é produzida, como é que foi desenvolvido esse método, como é que se chegou a este conhecimento, para que as pessoas possam, então, se aproximar da ciência, saber como ela funciona e poderem, daí sim, confiar nesse método. E é o caso da revolta da vacina. Isso mesmo. Que vem logo depois, né? No Brasil, então, a vacinação contra a varíola, ela já começa no século XIX e ela já era obrigatória. Mas essa obrigação, ela nunca foi concretizada durante o período imperial. Depois, no início da república, o Brasil começa a sofrer transformações muito rápidas. As cidades começam a crescer, as pessoas foram liberadas da escravidão e começam a migrar para esses centros urbanos. E o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, ele tem um crescimento, nos últimos anos do século XIX, nos primeiros anos do século XX, que a população da cidade, ela dobra. Ela vai de 300 mil habitantes para 700 mil. E é uma cidade portuária, com muita circulação de pessoas. Então, às vezes, marinheiros de outros países traziam doenças para o Rio de Janeiro e, às vezes, no momento que eles aportavam na cidade também, eles acabavam pegando algumas doenças, como a febre amarela e a varíola. E, no início do século XX, teve um surto de varíola na cidade. E teve a revolta da vacina. Em 1904, Oswaldo Cruz torna essa vacinação obrigatória. E ele decide, então, fazer com que se cumpra essa obrigação. Mas a gente não pode pensar que a revolta da vacina foi contra só a vacinação em si. Na verdade, ela junta um descontentamento da população, que é um descontentamento geral contra esse governo de uma república, que ainda não era democrática, quase ninguém da população brasileira podia votar. O Rio de Janeiro, com esse crescimento populacional, muita gente ficou sem ter onde morar. Era a época em que existiam os cortiços e o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, querendo modernizar a cidade, deixar a arquitetura dela um pouco mais agradável, um pouco mais moderna e burguesa. Tinha uma campanha, desculpa te interromper, que era a limpeza das ruas, né? Mais ou menos isso, tirar as pessoas que moravam nas ruas e tal. Exatamente. E as pessoas pensaram até, não, vão querer me matar com essa vacina agora, né? Já que querem limpar, estão aí inventando um negócio para matar a gente. Exatamente. Eles tiraram muitas pessoas das suas casas, destruíram esses cortiços, essas pessoas ficaram sem ter onde morar. Naquela época também, para tentar lutar contra a febre amarela, o Oswaldo Cruz implementa as brigadas anti-mosquito que entravam na casa das pessoas e tentavam destruir os focos em que pudessem ter mosquitos, mas também acabavam desrespeitando, né? A casa das pessoas, às vezes quebravam coisas. Então, o descontentamento dessa população, na verdade, era com o autoritarismo do governo, com essas expulsões, com não ter onde morar, com não ter boas condições de emprego. Então, era uma vida muito precária, um governo muito autoritário e no momento, então, que ele tenta impor essa vacinação, sem um diálogo maior com a população e sem ter essa divulgação, né? De como funciona a vacina, como funciona a ciência, as pessoas, então, aproveitaram esse momento para se rebelar e para dizer, não, vocês não vão me pegar a força e colocar ferros em mim, né? Como eles falavam na época. Beleza. Aí a revolta da vacina. Cai bastante no Enem, né, professor? É, um conteúdo que cai bastante. A revolta da vacina. Procurando as questões lá depois, eu achei várias sobre a revolta da vacina. Tá, tá. E se não tivesse essa vacina contra a varíola? Se não tivessem descoberto, feito essa descoberta? Então, cerca de 5 milhões de pessoas morreriam por ano. Essa era uma média. E calculando em cima dessa média, depois, então, de 1980, que foi o ano que foi erradicada a doença, na década de 70, olha o quanto tempo levou, né, para que realmente se organizasse a vacinação, as pessoas realmente se vacinassem de forma eficaz, né, direitinho. Então, depois de 1980, que foi erradicado, quem nasceu depois de 80, na década de 80, não sabe o que é a varíola, né? Não viu. Que bom, né? Então, de 1980 a 2018, foram salvas entre 150 e 200 milhões de vidas. só nesse prazo de tempo. Bom, aqui são alguns exemplos, né, gráficos, do que a vacinação ajudou. Um exemplo é a cachumba, sarampo e rubelo. Nós podemos ver no gráfico que diminuiu bastante o número de casos conforme a vacinação foi sendo desenvolvida, foi sendo aplicada. Então, lá na década de 80, de 80 a 85, cerca de 4 milhões de pessoas, então, os casos. Aí, depois, nós vemos um declínio bem acentuado nos casos dessas doenças, até 2017. Podemos ver também o caso da poliomielite, né, que em 1980, ali, também entre 80 e 85, os casos ali bem altos, cerca de 65 mil casos. E aí, depois, o declínio bem acentuado também, né, e estamos na esperança aí do mundo estar livre da poliomielite também. Aqui, um exemplo sobre o caso da COVID-19. Esse gráfico é de 2021, né, publicado 6 de outubro de 2021, no boletim do Observatório da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Podemos ver ali o número de óbitos crescendo bem acentuadamente, lá no mês de abril, tendo seu pico, e depois, conforme a porcentagem de vacinados foi crescendo, foi diminuindo também, concomitamente, o número de óbitos. Esse gráfico dá para ver bem o que a vacina ocasionou, o impacto da vacina no número de óbitos. As vacinas, então, elas evitam 4 mortes por minuto e poupam cerca de 250 milhões de reais por dia. Esses cálculos, eles estão envolvendo, então, as doenças como difteria, sarampo, coqueluche, poliomielite, rotavírus, pneumonia, rubeula e tétano. Todas essas doenças, então, que possuem vacina. Mais um dado. Estima-se, então, que as vacinas, elas sejam as grandes responsáveis nos últimos dois séculos por um aumento de 30 anos, gente. 30 anos na nossa expectativa de vida, expectativa de vida humana. Antes era de 50 anos, então, aumentamos aí para 80 anos a nossa expectativa de vida. Bastante, né? Com qualidade. Aqui é um contraponto, professor Lucas, já a gente tem que colocar, né? O contraponto. Ó, vocês estão vendo nesse gráfico aqui que o número de casos estava bem baixo de sarampo e aí, mais ou menos, em 2017, cresceu bastante, aumentou bastante o número de casos. Aqui, esse gráfico nos traz países em desenvolvimento como o Iêmen, Brasil e Venezuela. Então, o que que acontece, né? Houve uma diminuição no número de vacinados e, consequentemente, o número de casos aumenta. Então, até tivemos recentemente uma campanha, né? Para vacinação de sarampo. Aqui a gente pode ver, ó. Não sei por que não foram se vacinar as pessoas, né? Vacinar as suas crianças. Aí pode ser por N motivos, né? Fake news ou próprio movimento antivacina. Coisas do tipo. Não vem ao caso a gente comentar. Mas é interessante para a gente pensar essa questão, né? De que a ciência, por si só, ela não é um saber que garante que a gente vai ter a vacinação. Então, depende muito dessa relação com a sociedade e mesmo questões que a gente acha que já são garantidas, né? Que já são conhecidas pela população, elas precisam ainda de divulgação, de debate, né? Então, a ciência, ela tem muito de político. Não basta a gente ter o conhecimento se a gente não aplica esse conhecimento e se ele não é conhecido e respeitado pela sociedade. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Pessoal, então, olha como cresceu. Então, esses fatos aqui são bem gritantes, né? E fake news não é de hoje, né? A gente viu lá no século XVIII? No século XVIII, as pessoas achando que iam virar vacas por terem tomado a vacina da varíola, né? É a história que se repete. E é interessante que a própria palavra vacina vem desse radical de vaca. Olha só, até tinha me passado batido esse sentido, né? Porque é a palavra vacina, né? Por causa lá de uma das protagonistas que foi a vaca. É em latim, né? Questões, Wenen. Como é que a gente vai aplicar tudo isso lá na hora da prova das ciências da natureza ou até pode aparecer lá nas humanas, né? Uma perdidinha. Então, como é que você vai utilizar todos esses conhecimentos? Vamos ver. Enem 2013. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de oito anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e dez dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino opus varioloso humano que causa muitas mortes. O menino não adoeceu. Então, considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Será que ele contribuiu, professor Lucas? Pois então, a alternativa, a primeira alternativa, a letra A. Será que a contribuição dele foi a prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo? Uma boa pedida é essa, né? Porque realmente acontece ainda, até os dias de hoje, a prevenção de doenças. É importante ressaltar, gente, sempre quando vocês verem, lerem no enunciado, vacina, e a questão diz respeito a algum resultado da vacina, a vacina sempre é associada à prevenção e não a tratamento. E tem muitas questões assim, que coloca lá, até é bem bom o enunciado, é bem bom a alternativa, mas está escrito lá tratamento. Vacina não é tratamento, vacina é prevenção. Quer ver? Letra B. A compreensão de que um vírus pode se multiplicar em matéria orgânica. Gente, na época, eles nem sabiam o que era vírus, então, se considera B. C. O tratamento, tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas, se vocês não estão prestando atenção, isso aqui já passa batido, já pode querer marcar. Mas não, vacina não é tratamento, vacina é prevenção, então, a C não é. Letra D. O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais? Bom, se for falar em ética, ia ser reprovado, né? Porque pegar uma criança de oito anos para experimento, hoje em dia, é bem burocrática essa situação do comitê de ética em experimentos humanos, né? Mas, antigamente, era assim mesmo, né? Então, a gente nem pode dizer em ética na época. Então, letra D, não. E, a explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos, então, novamente, eles não tinham conhecimento ainda na época sobre vírus. Então, já descobriram a resposta? Quem falou a A? Está certíssimo. A prevenção de diversas doenças infectocontagiosas só no mundo todo. Que pequena contribuição. Próxima. O professor Lucas vai ler para vocês. Uma contribuição muito importante dele, então. E aqui, uma questão já das ciências humanas, chamando... Uma questão do Enem de 2021. Chamando o repórter de cidadão, em 1904, o preto acapoeirado justificava a revolta. Era para não andarem dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando, é bom a negrada mostrar que sabe morrer como homem. Para ele, a vacinação em si não era importante, embora não admitisse de modo algum deixar os homens da higiene meter o tal ferro em suas virilhas. O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo. Então, mostrando aí que esse descontentamento da revolta da vacina era muito mais com o governo e com as atitudes autoritárias desse governo do que com a vacina em si. A referida revolta, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, no início da República, caracterizou-se por ser uma. Opção A. Agitação incentivada pelos médicos. Então, os médicos, naquela época, eram grandes interessados em implementar a obrigatoriedade da vacina. Então, não seriam eles que iam incentivar essa revolta. Alternativa B. Atitude de resistência dos populares. Realmente, a revolta da vacina foi uma revolta popular e de resistência contra uma atitude do governo. Então, essa questão parece estar certa. Vamos para a próxima. Alternativa C. Estratégia elaborada pelos operários. E aí é uma questão interessante, porque a revolta da vacina, por parte dos civis, ela não foi elaborada, ela não foi planejada. Ela foi uma revolta espontânea. Depois, alguns militares tentaram se aproveitar dessa insatisfação popular para dar um golpe contra o presidente. Eles eram oposição contra o presidente Rodrigues Alves, mas quem elaborou isso não foram os operários, foram os militares. Então, a cita é incorreta, porque os operários não planejaram essa revolta. Ela se deu de uma forma mais espontânea. Alternativa D. Tática de sobrevivência dos imigrantes. O Rio de Janeiro, o crescimento urbano que ele teve nessa época, se deu em grande parte por imigrantes, essa população da cidade que cresceu. Mas a revolta não era uma tática de sobrevivência deles. Inclusive, a vacina seria importante para esses imigrantes se protegerem das doenças. Então, também não é essa a questão. Vamos para a última alternativa. A E. Ação de insurgência dos comerciantes. insurgência é o ato de se revoltar. E não foram só os comerciantes, especificamente, que tiveram essa insurgência. No texto, não fala dos governantes, fala de uma resistência popular. Então, qual será que é a alternativa? Nossa resposta, então, é a alternativa B. A revolta da vacina caracterizou-se por ser uma atitude de resistência dos populares. Como fica bem explícito ali no texto. Será que a gente tem um minuto, professor? Será que a gente consegue só deixar o pessoal com água na boca com a próxima questão? É bem curtinha? Então, do Enem 2019, a revolta da vacina de 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. A mobilização analisada, então, representou um alerta na medida em que a ação popular questionava a alta de preços? Não, né? A política clientelista? Não me parece ser isso. As reformas urbanas? Não é a questão que está colocada no texto, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção no que está dito no texto. O arbítrio governamental ou as práticas eleitorais? Então, várias das alternativas parecem mais ou menos corretas, né? Mas qual que é a questão que está dada aqui no texto? Que foi uma ação popular que questionava o arbítrio governamental, essa ação autoritária do Estado. Que é a letra D. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Nossas aulas ficaram mais curtinhas, né, professor Lucas? Nossas aulas diminuíram um pouquinho, mas vamos estar mais tempo com vocês. Agradeço, um forte abraço e não deixem de acompanhar a gente, né, pessoal? Final do ano, partiu passar o Enem, hein? Beijão! Música 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 Legenda Adriana Zanotto